É bom, é bom, é bom É bom, é muito bom, pra lá de bom É super bom, eu sei que é o passo da mulata É bom, é muito bom, pergunte ao João Como é que é bom, eu sei, o samba quando ataca E de sandália a mulata, samba no terreiro E a batucada que serve tocando o dia inteiro Por isso eu sei que é bom, eu sei que é muito bom O passo da mulata E de sandália a mulata E de sandália a mulata, samba no terreiro E a batucada que serve tocando o dia inteiro Por isso eu sei que é bom, eu sei que é muito bom O passo da mulata E de sandália a mulata